E aí, gente? Segue a quarentena e eu sigo no mesmo lugar. Olha isso aqui, tudo igual, tudo igual. Tamo em casa, né, gente? Olha só, quero conversar de um assunto importante com vocês que é sobre coronavírus, covid-19, tá? Vitamina C e vitamina D, tá uma loucura do povo tudo indo pra farmácia comprar vitamina C e vitamina D porque cura o coronavírus. Vamos conversar disso agora? Vem comigo! Gente, olha só, antes da gente começar a conversar, vocês vão, por favor, se inscrever neste canal. Tem gente que assiste o vídeo e não está inscrito no canal. Também dá um joinha aí pra mim e não se esquece de colocar ali o dedo no sininho. Clica no sininho aí, clica no sininho, tá? Esse sininho, gente, se vocês clicarem nele, ele vai avisar quando tem vídeo novo. Só que tem um outro negocinho ali, ó, uma barrinha no canto inferior da tua tela que você tem que clicar pra que você marque todos os vídeos que eu faço novo apareçam porque senão não aparece todos não, tá? E compartilha, gente, compartilha. Então vamos lá, vamos falar desse assunto aí, vitamina C, vitamina D e covid-19. Tá aí uma loucura, o povo falando que cura, que cura. Gente, olha só, se curasse, não tinha tanta morte por aí, tá? Não tem isso. Fortalece a imunidade? Fortalece, gente, a imunidade. É legal vocês tomarem vitamina C, vitamina D, porém, dois pontos que eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Vitamina C, basta uma laranja por dia. Eu vou dar o exemplo da laranja, mas limão, acerola, tudo que tem vitamina C. O equivalente é uma laranja por dia, no máximo duas, é o necessário para a tua imunidade tá lá, pum, explodindo nas alturas, tá? Outro ponto, a vitamina D também, ela é moduladora da imunidade, porém, gente, ela só vai estar baixa quando o teu exame estiver baixo, aí você precisa reposição. Se o teu exame estiver bom de vitamina D, quem fez recentemente ou não, se tiver em torno de 25, 30, tá ótimo de vitamina D. Não precisa ir lá na farmácia comprar megas doses de vitamina D, porque é tóxica, tá? A vitamina D é tóxica. Então, ao invés de você se entupir de vitamina D, achando que vai melhorar a tua imunidade, você tem uma toxicidade por vitamina, tá? Vitamina D, ela é vitamina, mas ela é um hormônio, tá? Ela foi considerada vitamina, mas ela é um hormônio. Então, tem que cuidar com isso, tá? E vocês sabem que eu tenho um compromisso sempre com vocês, né? De dizer a verdade pra vocês. Então, olha só, não precisa de tudo isso, não precisam ficar gastando dinheiro com coisa nada na farmácia, que basta vocês terem uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, que vocês comam carne, ovos, peixes, que vocês comam frutas, verduras, que vocês comam gordura boa, oleaginosas, abacate. Tudo isso faz com que vocês tenham uma imunidade boa, porque tudo isso tem muito nutriente, tá? Carne, ovos e leite também tem vitamina D, não é muito, mas tem também, tá? Então, cuidem pra que vocês não se deixem enganar com tudo que vocês veem aí nesse mundo de, meu Deus, da rede social, tá bom? Então, esse é meu recadinho pra vocês, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa legal da vitamina C, que todo mundo pensa que cura resfriado. E o Covid vem como um resfriado, né? Mas não cura, não impede você de pegar o resfriado. A vitamina C, ela, a única coisa que ela faz é diminuir o sintoma do resfriado. Tudo aquilo que você tem quando você tá gripado, que você tá morto, cansado, que você, teu nariz descorta, que a tua cabeça dói, que você não tem vontade de comer, tudo isso. Quando você toma a vitamina C, que você tá com a imunidade boa, ela vai diminuir esses sintomas, mas ela não vai impedir de você pegar o resfriado, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Se fosse assim, não tava todo mundo aí se contaminando, porque o Covid tem sintoma de resfriado, tá bom? Então, é isso, gente. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, por favor, nesse canal, tá bom? Beijo grande pra vocês, até a semana que vem!